Eu gostaria de vos dizer o outro fato desta música, o fato da Sra. do Pranto, que sempre foi cantado por Manuel da Silva Santos. Que se a busca é uma canção, é um hino, é um quadro, é uma benção, fora do tempo e da idade. Segunda-feira de cestas, na mais púdica das festas, no mais cândido festim, fazer as juras de amor, sobre as vistas do Senhor, nas encostas do bom fim. Entrar na rapaziada, que, espafurida, apressada, na entrada da ascensão, foge um bezerro moço que põe tudo em alvoroço, entrando na reinação. Ter o teixo, cada qual, como constante sinal da mais serena doçura, sentir correr pelas veias, rios, salgueiros, areias, como sangue de mistura. Vir à Senhora do Pranto, ficar preso nesse encanto e espraiar por aí a vista, encher a alma de céu, pôr o espírito ao léu e sorver esta paz benquista. Chamos quem? A ter no peito, o mais sagrado respeito pelos obreiros desta mansarda, servir sempre a tradição, em jeito de gratidão pelos avós que a terra guarda. Chamos quem-se? É este amor, com que redemos de cor, versos velhos rima estranha, mas que ligam no coração, a terra que dá o pão e o homem forte que há amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.